Mano, tá 100% carregado já. Caralho, até de fit tudo? Não, de fit faltam algumas coisinhas, mas da nossa parte... A bateria tá no... Tá verde! Tá noventa ali, tá no noventa. Mas os fit é aquilo também, mano. Não mandou, tchau. Nós tem um tempo, nós tem um prazo. A gente sabe como que é a correria de quem não consegue entregar, porque a gente já esteve na posição, né, mano? Até hoje a gente tá. Às vezes tem um trampo ou outro que não dá pra chegar, não dá pra entregar. E como eu tenho prazo, né, mano? O ano tá aí... Falta o quê? Mais quatro, três meses pra acabar o ano. Aí chega um momento ali, até certo ponto a gente consegue esperar um fit ou algum bagulho. E depois já era. Nós seguimos correndo por nós. E sempre foi assim. Até no Costa Gold mesmo sempre foi assim. Tipo, você chama um cara pra fazer o fit. O cara falou que vai fazer, você espera. Não fez, não fez. Vambora, vamos fazer. Vamos deixar de fazer, tá ligado? Então, os meus álbuns solo eu tô encarando bastante dessa forma. Até porque as músicas já estão bem completas. Então, o fit seria um a mais mesmo. Não algo que, tipo, se não ficar vai ficar faltando, entendeu? Sem ser artigo. Seria mais, literalmente, uma participação especial. Mas as músicas já estão bem redondas mesmo, mano. Eu falo isso porque nós estávamos falando dessa época aí do começo, né, boy? Que ajudou, querendo ou não, até pras outras MC. Eu lembro que você lançou aquele som com o Matuê, mano. O Matuê também estava vivendo a melhor fase, assim. Mas, assim, foi um bagulho que deu muito certo, tá ligado? Deu, mano. Até pra ele também. Trouxe ele pro outro lado. Tinha um público do Costa. Levou toda aquela massa. Sim. É que o Matuê foi... Eu acho que deu muito certo, assim. Porque foi tudo, mano. Aconteceu de uma forma muito natural, assim. A gente estava numa viagem do Cacife Gold. Aí o Felp apresentou o som. Aí era lama no copo. Lama no copo. Lama no copo. Falei, caralho, mano. Lama no copo. Que que significa isso, mano? Aí fui, tipo, lama no copo. Aí, mano. Aí fiquei ouvindo, fiquei castelando. Aí falei, caralho, mano. Tô viciado nessa porra aqui, nessa lama no copo, mano. Aí fui atrás. Comecei a pesquisar. E o Matuê tinha pouquíssima coisa lançada na época. Ele tinha uns bagulho, mas acho que era com uma banda. Tipo, não eram sons de rap. Tinha alguns sons. Aí, mano. Aí eu entrei em contato com ele. Falei, mano. Curte seu som. Pá, não sei o quê. Da hora. Cê é monstro. Aí ele também deu um salve. Falou que curtiu trampo. Deu mó moral, assim. Mó salvão. Mano, super respeitoso ali. Aí, mano. Ele começou a lançar uns bagulho. Os raps. Uns traps, assim. Uma, várias, assim. E aí tinha... Ele começou a acumular uma quantidade de músicas ali. Quando eu ia fazer os shows, mano. Acabava os shows. Eu sempre ficava de DJ. Cê já deve ter... Tá ligado, né, mano? Termina um show. Se nós tá à vontade. Faz mais uma hora de DJ ali. Se não tiver ninguém pra tocar. Vixe. Nós mete e marcha, tá ligado? Eu sempre fui assim. Gosto de fazer uma discotecagem também. Principalmente depois do show. O show deu certo. Até uma forma de comemorar. E aí eu tocava, mano. Todas as músicas do Matuê. Eu filmava. Mandava pra ele. A real é que eu acreditava muito no potencial dele. E não entendia muito. Não entendia muito bem porque aquilo ali ainda não tinha dado muito certo. Tá ligado? Então eu, mano. Eu só, tipo... Até porque nós começou a desenvolver uma amizade, né, mano? Nessa comunicação e tal. Acho que, se eu não me engano, a primeira vez que ele veio pra São Paulo foi... Nós que trouxe, pá. Aí ele colou em casa. Enfim. É... E aí, mano, o bagulho começou a dar muito certo, tá ligado? Ele começou a lançar as músicas. Começou a engatar mesmo o número e bombar e tal. E aí, quando ele já estava... Não totalmente consolidado ainda na cena, mas faltava um passo. Ele me chamou pra fazer a banco. Aí eu ouvi e falei... Caralho, mano. Você gravou... Ah, passou, mano. O que que eu vou fazer? Ele falou que você gravou umas duas vezes, né? É? Não, eu gravei uma vez, tá ligado? E aí, pra mim, estava redondo. Aí eu mandei pra ele. Aí ele me falou, mano... Pô, mano. Acho que dá pra vir mais highlight em mais partes. As partes que eu gostei foi essa aqui e essa aqui. Aí eu... E, mano... Que louco, né, mano? O cara te fala isso assim... Vou te dar um papo. Lógico. Nunca tinha acontecido isso comigo. Sério, mano? Não. Nunca tinha escrito... Nunca tinha sido convidado pra uma música que eu canetei minha parte e o mano falou... Vixe, mano, não curti, mano. Reescreve aí. Até eu nem me lembro de ter feito isso com alguém, a não ser eu e o Nog. Ah, com o Nog isso já aconteceu. Mas eu tô falando de feat, assim, que me chamou. Com o Nog toda hora, né? Porque um ajudava o outro na composição. Aí era um... Não, isso não. Isso sim. E assim que nós fazia acontecer. Mas, assim, de feat, ainda mais nessa fase que eu tava, eu fiquei até meio... Pófininho, mano. Aí eu mostrei pros caras. Mano, teve uns parceiros do Bond que até deu uma conspirada, assim. Falei, não, mano, o bagulho tá da hora, não é possível. Como assim, mano? Mano, tá querendo que você deixe sua parte zoada, pá. Falei, mano, você está viajando, mano. Peraí, deixa eu ouvir direito. Aí eu fui ouvir, assim, mano. E dava até uma certa distorção. Tipo, eu vim numa pegada, ele veio em outra. E, mano, dava pra ficar melhor ainda, tá ligado? Aí eu fui, pá. Fiquei, mano, mais uma cara, big. Papo de, mano, sete dias indo pro estúdio todos os dias. E eu nunca fazia isso. Meu processo de criação é muito rápido, mano. Tipo, eu faço três, quatro músicas num dia. Eu pego, começo a escrever. E quando não é assim, eu não faço nenhuma. Eu não costumo demorar muito. Meu processo é mais rápido, assim. Tipo, eu não fico um dia inteiro fazendo uma música. Eu fico até meio paciente. Três, quatro, cinco, seis horas não deu. Eu vou pra casa, durmo e volto no dia seguinte. Porque eu me conheço, eu sei que meu bagulho flui rápido, tá ligado? Aí, mano, sete dias seguidos indo, assim. Nunca tinha ficado nessa neurose de um rap. E o banco lá. Caralho, ele vai pegar o banco. E o banco lá parado. Aí, firmeza. Aí, canetei e mandei pra ele. Aí, fiz um bagulho mais com umas referências de uns trap que nós estávamos compartilhando ali na época. Tipo, umas dobras, umas vozes meio chutadas. Mano, até hoje eu ouço as duas. E ainda fico com o pé atrás, assim. Eu falo, caralho, será que eu não devia ter botado a primeira? Mas, mano, no fim das contas, foi o que saiu que saiu lá, tá ligado? E, mano, assim, quando saiu o bagulho foi, tipo... E do que eu falei que faltava um passo, assim, eu acho que se tinha alguma dúvida ainda que o Matuê, mano, estava consolidado na banco, ele bateu o martelo e consolidou. Ele falou, cheguei, já era. Era uma música que... Que os moleque ouvia, que os boy ouvia, que os caras da favela ouvia. Mano, explodiu. Mano, a quebrada abraçou o bagulho e os boy, mano, abraçou também no show. Era, tipo, mano, o hino, assim, ó. E as visualizações muito rápidas. Pegou, mano, 100 milhão de views muito rápido e tal. Caralho, já passou 100 milhão? Já, acho que já passou 100 milhão, já. Deve estar... Caralho. Aí, mano... Foi um sucesso muito bem. É, o bagulho bateu assim mesmo, mano. E aí foi da hora, né, mano? Aí nós fez a banco. Aí, se eu não me engano, logo depois a gente fez a Copa Roxo, que foi para o CD300. Ou um pouco antes, não lembro qual foi a ordem exata, não vou lembrar. Que também bombou, bateu bem pra caramba. A galera gostava de ouvir na época do CD300. Aí a gente fez o show, mano, em... Lá no... Como que é aquele pico lá na Lapa, mano? Na Fundição Progresso. Na Fundição Progresso. Isso é muito louco, mano. Pra caralho, ele roubou a cena esse dia. Mano, ficou o rap inteiro. Mano, parece que o Chau... Tem lugar é muito de local. Parece que o Chau e o Marechal não se viam há, tipo, 10 anos, assim. Fundição é foda, mano. Aí os caras se viam. Aí tava Freud e Cintia. Tava, mano, Matuê. O Orochi colou também com os moleques. Ele nem tava no disco, mas ele colou com os caras do Modeste. Tava a nova geração do RJ, compa. Mano, o Orochi também tava a um passo de, mano, ficar gigantesco, assim. Tava com os moleques do Modeste ainda, sabe? Porque se eu não me engano... Aí tava... Mano, inclusive... Ó que brisa. Acabei de lembrar, mano. Eu lembro que quando a gente fez esse show no dia seguinte, o Orochi fez uns stories se emocionando, assim, pra caralho. Chorando. Falando, mano... Várias pessoas que estavam tretadas lá, estavam juntos. Aquilo é o rap. Então esse dia foi... E esse dia tem o DVD. Inclusive, quem nunca assistiu, bota CD 300, Fundição, Progresso, show completo. Que, mano, nós fizemos um teatro... É, tem no YouTube. Nós fizemos um teatro no palco, a entrada do Marechal, o Black Alien falando. O bagulho é tipo, mano... Nós fizemos um som que é com Freud, com Menestrel... Não, nós fizemos um som que é Menestrel e Sintia Luz, e o Black dá um papo nesse som, tá ligado? Então, mano, nós juntou, assim, uma música com a quem tava lá na entrada do Marechal. Vixe, foi um show teatral, assim. E o CD 300, ele foi inspirado nas obras da Renascença Italiana, tá ligado? Então os telão tava tudo com as Renascença, as roupas, o bagulho foi da hora, mano. Esse bagulho vale a pena assistir.